E você pode utilizar funções de lógica no Excel, por exemplo, E ou C erro. Então, aqui você vai calcular A dividido por B. Então, A dividido por B seria 1 dividido por 3, por exemplo. Aqui nesse exemplo, 1 dividido por 3 é igual a 0,33. Se houver erro em C2, considere como valor zero. Então, aqui nós temos na linha aqui, na quinta linha do Excel, temos o valor 4 e um valor dividido por 0. Bom, matematicamente isso não é possível, nós já sabemos com as propriedades e conhecimentos simples de matemática. Então, o Excel vai mostrar aqui um resultado, o erro aqui. Esse é o símbolo que o Excel mostra para a gente quando ocorre um erro no cálculo. Não é possível calcular esse valor matematicamente aqui. Então, ele vai mostrar o valor zero. Coloque o zero se houver um erro de cálculo. Então, essa função é bem interessante para que você possa fazer uma limpeza do seu banco de dados, verificar onde possui erros no seu banco de dados. Mais importante que você conseguir, ou tão importante como conseguir aplicar modelos avançados de estatística, como nós veremos ao longo do curso, mais importante é você ter também um banco de dados bem interessante. Uma amostra grande, um banco de dados limpo, um banco de dados que seja coerente com a realidade, coerente com os dados amostrais, caso você tenha um banco de dados cheio de erros, ou independente do método que você for aplicar, pode ser o método mais avançado. Se você aplicar um método muito avançado, mas com banco de dados com erros, o resultado será errado também. Então, procure utilizar essas funções para fazer a limpeza do seu banco de dados. e procure utilizar essas funções de lógica se você acha que fica coerente para verificar o seu banco com os dados. Condição C. O que a condição C faz? É uma função que retorna o valor se uma condição que você especificou avaliar como verdadeiro e um outro valor se for avaliado como falso. Então, a função C é igual a SE, função C, abre parênteses, teste lógico, ponto e vírgula, valor C é verdadeiro e ponto e vírgula, valor C é falso. O que é o teste lógico? O teste lógico é qualquer valor ou expressão que possa ser avaliado como verdadeiro ou falso. Por exemplo, A10 igual a 100 é uma expressão lógica. Se o valor da célula A10 for igual a 100, a expressão será considerada como verdadeiro. Caso não for igual a 100, caso o resultado for 99 ou 98, é considerado como falso. Então, é uma função interessante para que você possa delimitar ali o seu banco de dados. Não que você vai utilizar essa coluna inteira para o cálculo estatístico, porque você poderia fazer uma contagem do verdadeiro e falso dentro do seu banco de dados. Mas não necessariamente você vai utilizar, mas para uma filtragem do seu banco de dados, para uma modelagem dos seus dados, é uma função interessante. Então, o valor C verdadeiro é o valor retornado se o teste lógico for verdadeiro. Por exemplo, se esse argumento for a sequência de caracteres de texto dentro do orçamento e o argumento teste lógico for considerado verdadeiro, a função C exibirá o texto dentro do orçamento. Se o teste lógico for verdadeiro e o valor C verdadeiro for vazio, o argumento retornará a zero. Então, em tempos em que os gastos são enormes, ou às vezes, se o teto dos gastos no seu planejamento orçamentário da sua casa foi acima, se você está gastando mais do que ganha, então você pode utilizar esse valor C verdadeiro para verificar se está dentro do orçamento, a compra de um item ou não. aqui para o meu estúdio, por exemplo, eu fiz diversos investimentos pessoais, gastei dentro do orçamento, mas foi um investimento pessoal para melhorar as aulas para vocês, que é o que eu gosto de fazer. mas eu sei que, bom, é um trabalho que eu faço desde 2011, então já faz 10 anos que eu coloco vídeos no YouTube, são mais de 370 vídeos que eu coloquei no canal, e até hoje eu não ganhei nenhum centavo do YouTube, então não é por dinheiro que estou fazendo isso, é por um simples prazer de divulgar o conhecimento científico para a sociedade. E fico muito feliz quando eu vejo comentários positivos, elogios, curtidas, gente que comentou, bom, muito obrigado por essa informação, utilizei aqui para o meu trabalho, utilizei aqui para a minha vida, ou antigamente eu não utilizava, mas hoje eu utilizo bastante, muito obrigado, dicas muito interessantes, gratuitas, pelo simples prazer de divulgar a ciência, divulgar ideias, divulgar o conhecimento para o maior número de pessoas. Então, um trabalho de 10 anos e que faça esse investimento. Claro que há microfones mais caros que estão fora do orçamento, se você for balançar o que você ganha com o que você paga, vários deles não ficaram dentro do orçamento, nessa planilha, aqui nesse exemplo, condição C. Então, é apenas um exemplo que você mesmo pode utilizar para as suas finanças pessoais, para você calcular dentro das suas finanças pessoais se vale a pena comprar um novo telefone, celular, ou assim sucessivamente. Então, é uma forma de você fazer o seu planejamento também com um banco de dados a partir dos conhecimentos que eu ofereci. Valor C falso é o valor retornado se teste lógico for falso. Então, por exemplo, se esse argumento for a sequência de caracteres de texto acima do orçamento e o argumento de teste lógico for considerado falso, a função C exibirá o texto acima do orçamento. E se o teste lógico for falso e o valor C falso for omitido, ou seja, se não houver vírgula após o valor C verdadeiro, o valor lógico falso será retornado. Se o teste lógico for falso e o valor C falso for vazio, ou seja, se houver um ponto e vírgula após C verdadeiro, seguida do parênteses de fechamento, o valor zero será retornado. Uma função bem interessante para você calcular uma função C. Então, aqui vamos a um exemplo. Na fórmula, eu coloquei igual a C, abre parênteses, A2 menor ou igual a 100. E dentro do orçamento, ponto e vírgula acima do orçamento. O que eu quero dizer com essa função, em termos de descrição? Se o número acima for menor ou igual a 100, a fórmula exibirá como resultado dentro do orçamento. Caso contrário, caso for acima de 100, vai exibir a função acima do orçamento. Então, é muito interessante para verificar se está dentro ou fora do orçamento, por meio dessa função. Logo abaixo, aqui, temos um outro exemplo, igual a C, abre parênteses, A2 igual a 100, ponto e vírgula soma de B5 até a célula B15. Se o número acima for 100, o intervalo B5 até B15 será calculado. Caso contrário, o texto vazio será retornado. Então, para uma limpeza do banco de dados, também é interessante o uso dessa função de condição C. Função de condição C aqui, se a gente quiser atribuir a seguinte lógica. Se o resultado for maior do que 89, então retornará A. Se for de 80 a 89, B. De 70 a 79, C. De 60 a 69, D. Menor que 60, F. Se você está analisando um conjunto de ações, está pensando em investir em empresas, em empresas nível A, nível B, nível C, nível D ou nível F, você pode fazer um conjunto de atributos para analisar o valor dessas empresas. Isso vai dar um score total, e a partir desse score, o Excel vai, por meio dessa função, retornar se a empresa é qualidade A, B, C, D ou F. Mesmo para pontuação no ranking de avaliação de candidatos a uma vaga de emprego, ou para analisar as notas dos alunos, aqueles com melhores notas, melhor possibilidade de conseguir um bom emprego na área, ou dos resultados de um determinado exame, você pode fazer a classificação A, B, C, D ou F, por exemplo. Então, nesse exemplo, a segunda instrução C também é o argumento valor C falso para a primeira instrução C, e assim sucessivamente. Então, vamos à condição C. A fórmula seria igual a C, abre parênteses, A2 maior do que 89, ponto e vírgula A, e ponto e vírgula C, A2 maior do que 79, ponto e vírgula B, ponto e vírgula C, e assim sucessivamente. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos atribuindo uma letra para cada intervalo. Se for o resultado de A2 maior que 89, eu estou pedindo para o Excel classificar como A. Se o score for maior do que 79, vou classificar como B, e assim sucessivamente. Então, atribui uma letra ao resultado. C vazio. Agora, imagine se você só deseja que apareça a resposta, quando você digita algo, enquanto isso, o campo deverá ficar em branco. Logo, a fórmula ficaria assim, igual a C, abre parênteses, A2, igual, abre e fecha aspas, ponto e vírgula, abre e fecha aspas, ponto e vírgula C, abre parênteses, A2 menor ou igual a 100, ponto e vírgula dentro do orçamento, e ponto e vírgula acima do orçamento, ambos entre aspas. Fechamos parênteses, e assim, a gente atribuiu uma função C. Digamos agora que a gente quer calcular o imposto de renda para os funcionários. O cálculo só será efetuado para aqueles funcionários que ganham mais de R$ 1.250, por exemplo. Ou seja, se o salário do funcionário for maior do que R$ 1.250, Então, deverá ser multiplicado uma taxa de 15% em cima do salário bruto, caso contrário, o valor do imposto de renda será igual a zero. Então, você pode utilizar essa lógica da função C para o cálculo e para exercitar. A função seria igual a C, abre parênteses, B2 maior que R$ 1.250, ponto e vírgula, B2 asterisco 15%, ou seja, B2 multiplicado por 15%, ponto e vírgula zero. Então, João da Silva recebe um salário de R$ 1.240, esse valor está abaixo da condição que tínhamos colocado, R$ 1.250, então, na célula do imposto de renda ali não aparece o valor. E a Maria dos Santos tem um salário de R$ 1.500, então, sobre esse valor aqui, então, B2 vezes 15% é igual a 225. Foi calculado, então, o valor pela função de condição C. Então, agora, para praticar, você pode usar as fórmulas aprendidas para calcular a média entre quatro notas de um aluno e determinar se esse aluno foi aprovado ou não na disciplina, sabendo que a média para ser aprovada é 7. Em alguns locais é 7, na universidade é 6, então, você pode colocar aqui 6 ou 7, como você quiser. aqui você tem o nome do aluno, a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, média e resultado. Aqui você pode colocar o resultado aprovado ou reprovado, se for considerar como o resultado da prova final, ou você pode utilizar a função C para colocar se está em recuperação ou não, dependendo da média final. Então, você pode organizar para fins de treinamento um conjunto de notas, um conjunto de dados que você queira incluir e praticar essa condição C, que é muito interessante e é muito utilizada. Aqui você tem, para esse exemplo do exercício, as notas do João da Silva, então, a média é igual média de B2 até E2, todas as notas têm o mesmo peso, então, usei uma média aritmética simples, igual a média de B2 até E2, ele ficou com média 9, e aqui eu coloquei a função C igual a C, abre parênteses, F2 maior ou igual a 7, posso também colocar maior ou igual a 6, dependendo do critério que esteja no planejamento da instituição, e o retorno aprovado ou reprovado. Então, ficou com nota 6? Bom, foi aprovado, mesmo que tenha conseguido adquirir, ou tenha demonstrado que adquiriu 60% do conhecimento que foi passado na disciplina, bom, já demonstrou que atingiu 60% do conhecimento adquirido na disciplina, ou se a média for 7 para aprovação, demonstrou, ou 7 demonstrou que adquiriu 70% do conhecimento demonstrado na disciplina, então, está aprovado para fins de regimento. Para fins de mercado de trabalho é outra coisa, o mercado de trabalho irá dizer se você está aprovado ou reprovado, pois a seleção natural que ocorre no emprego também, diante de alta taxa de desemprego, é que irá dizer. Então, depende da ideia, mas aqui para fins de função, igual a C, F2 maior ou igual a 7, ponto e vírgula aprovado, ponto e vírgula reprovado. Então, o João da Silva teve uma média muito boa, demonstrou ter 90% do conhecimento demonstrado ao longo da disciplina, e está aprovado. Já a Maria dos Santos ficou com uma média final de 5, depois da prova de recuperação, então, ficou com 5, portanto, está reprovado, mesmo com a chance da prova de recuperação, demonstrou que tem 50% do conhecimento sobre o conteúdo adquirido ao longo da disciplina, então, é necessário refazer a disciplina para aprender e demonstrar o aprendizado. No mercado de trabalho, os testes de seleção são diferentes, claro, mas também se baseiam nessa lógica e também pode utilizar no score final, ser selecionado ou não para a vaga de trabalho. Condição C e condição E. E retornará verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros e retornará falso se um ou mais argumentos forem falsos. Quando vamos utilizar, por exemplo, uma planilha onde existe idade e altura dos alunos. Haverá uma competição e somente aqueles que têm idade igual ou maior que 15 e altura maior ou igual a 1,70 participarão dessa competição. Isso aqui é um exemplo bem simples, mas pode ser os scores dos selecionados do mercado de trabalho e assim sucessivamente. Procuro dar sempre exemplos mais simples, pois ficam mais palpáveis, né, para entender o conteúdo. Então, observe que o primeiro termo da condição C, dentro do primeiro parênteses e o primeiro aspas, ponto e vírgula, fecha aspas, é uma condição E. Então, igual a função C, nós aplicamos uma condição C, agora junto com a função E. Abre parênteses, e B2 maior ou igual a 15, ponto e vírgula, C2 maior ou igual a 1,7 e fecha parênteses, ponto e vírgula, pode competir ou está empregado e ponto e vírgula não pode competir. Digamos que fosse treinamento para um time de basquete, a altura fosse importante, é só um exemplo, não é a questão de discutir a ideia aqui do mérito dessa análise, mas é só um exemplo para que você possa entender que aqui foi colocada essa função, João da Silva tem a idade abaixo do que foi estipulado, 14, então não pode competir e a altura também está abaixo. Se um deles não for satisfeito, já aparece que não pode. Por exemplo, Maria dos Santos tem a altura adequada, tem mais de 1,70, mas tem a idade que está abaixo do estipulado, então vai aparecer o resultado, não pode. Isso para um banco de dados é muito interessante, pois você já consegue fazer uma delimitação dos dados em uma nova coluna, e depois você pode substituir essa palavra por um número, não pode é zero e pode um. Então, você já tem uma variável que é qualitativa binária e que você pode depois utilizar para fazer um gráfico de pizza, quantos podem competir e quantos não podem, para analisar uma distribuição de frequências relativas, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, é uma função interessante que você pode utilizar para gerar uma nova coluna, uma nova variável, a partir de duas variáveis já elencadas e já coletadas, aqui você tem uma nova variável a partir dos dados que você já possui. Condição C e OU. O OU retorna verdadeiro se qualquer argumento for verdadeiro e retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Quanto que nós vamos utilizar? Na mesma planilha, aqui nesse mesmo exemplo, se somente uma das condições for necessária. Então, aqui nós vamos utilizar para esse mesmo exemplo igual a C, abre parênteses OU, abre parênteses B2 maior ou igual a 15, ponto e vírgula C2 maior ou igual a 1,7, 1,70. Aqui nós queremos dizer o seguinte, pode ter maior, pode ser uma idade maior ou igual a 15 anos ou pode ter uma altura maior ou igual a 1,70. João da Silva, por exemplo, tem idade de 14 anos e uma altura de 1,65, então ele não satisfez nenhuma dessas condições aqui colocadas, então ele não pode competir. Agora vejam já Maria dos Santos, que antes não podia competir com essa função C, ou ela demonstra que tem 14 anos, então ela não satisfaz essa primeira condição, que pede que B2 seja maior ou igual a 15, mas ela satisfaz essa segunda condição, de que C2 deve ser maior ou igual a 1,7, 1,70. Ela possui 1,75, então como nós colocamos OU aqui na função, o resultado é que pode competir. Se essa for a ideia, então nós podemos classificar um COU. Pedro Ferreira já tem 1,65, é um outro exemplo, só que ele não tem a altura ainda adequada, só que tem a idade adequada. Como a gente utilizou a função COU, ele pode competir. E assim sucessivamente. Então é bem interessante também para gerar uma nova variável para o banco de dados, utilizando variáveis já coletadas, e utilizando COU, se satisfizer a uma das duas condições colocadas. OU aqui está. Vamos lá. Aqui está. Obrigado.